Alô você, minha amiga, meu amigo, seguidores do portal de notícias Aconteceu Ipú, estamos de volta fazendo aquilo que a gente mais gosta e quer trazer notícias. Olha, neste domingo, uma L200 desceu na ribanceira de um conhecido açude do Sr. José Milton, sinistro ocorrido na localidade de Marruaz, zona rural do município de Ipú, e você vê toda a reportagem nas imagens enviadas para o portal de notícias Aconteceu Ipú. Bom dia, bom dia a todos. Kleber Torres falando aqui da fazenda Marruaz, distrito de Flores. Um sinistro ocorrido aqui na madrugada, o rapaz vinha nesse carro. Eu não sei de quem se trata, porque eu cheguei agora e virou aqui na parede do açude. A casa aqui da fazenda nossa, fazenda Marruaz. Hoje, dia 9 de janeiro de 2022, o carro está lá embaixo. Graças a Deus, não teve vítima fatal, mas o carro vinha lotado. Por pouco não bateu nessa árvore. E a gente tem que agradecer muito que dos males o menor, só houve danos materiais, pelo que foi me informado aqui nesse momento. Aí, pessoal, a situação que ficou o carro muito danificado. Um acidente que, por pouco, não foi muito trágico. Fala, José Dilso. Você viu aí, né, amigo? Pessoal, precisa ter muito cuidado nessa época. Está chovendo muito aqui no nosso município, principalmente ali na nossa região do sertão. Coisa boa, né? Chuva é notícia boa, né? Mas você, motorista, tem que ter os cuidados necessários, né? Para não acontecer um acidente como esse, que poderia ter sido grave, né? Ter morrido gente ali, né? Mas, felizmente, só foram danos materiais. Peço a você, amigo, minha amiga, que compartilhe do nosso trabalho. Dê um cliquezinho aqui, faça sua inscrição. Você não paga nada, né? Tem um joinha aí, ó. Você deixa o joinha, a gente só agradece. Tem um sininho aí. Você clica nele, você passa a receber as notificações dos nossos vídeos divulgados nas nossas redes sociais, né? Muito obrigado a todos e aquele abraço. Saúde, saúde, saúde. Tchau!